Ah, me surgi Uma estrela no céu Cada vez que eu sei sorrir Ah, me apagar Uma estrela no céu Cada vez que eu sei chorar Do contrário também Sei que pode acontecer Que uma estrela brilhar Quando a lágrima cair Ou então Uma estrela cadê E se jogar Só pra ter a forma Seu sorriso se abrir Sim Sim Para Abissudos por tanto Que a vida Seja assim Sim Sim Vou voltar Onde a gente celebra isso Ele consente Sim Sim Amém. 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 Do contrário também, sei que pode acontecer, De uma estrela brilhar quando a lágrima cair, Ou então, de uma estrela cadê-lo se jogar, Só pra ver a flor do seu subito se abrir. Sim. Eu falo. Há escudos contando que a vida seja assim. Sim. O altar, Onde a gente celebre tudo que ele consentir. Amém. 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 Obrigado.